Então vamos conferir os spoilers para a próxima semana e também mostrar para vocês que a receptividade do SEG está muito positiva no servidor global ao contrário do que foi apresentado aí para vocês no servidor xilês. Então sejam todos bem-vindos a mágica na Durang Sangseya Awakening, então começando pelos spoilers da próxima semana. O banner é um banner que é bem visto aí pela comunidade, um DPS muito top, eu já explanei aí para vocês já no vídeo de atualização que o próximo banner será o do El Cid, ok? Então é o retorno dele mais uma vez e quem ainda não tem o El Cid vai ter a oportunidade de pegar esse excelente cavaleiro de alvo único também, né? E fazer aqueles up. Porém agora ele vai vir com um reforço, então para quem já gosta de pegar aí, usar, né? Melhor dizendo, o nosso El Cid e quem é P2E também vai ter a oportunidade de aprimorar mais ainda seus atributos porque ele estará na medalha do lutador da próxima atualização. Então sua skin já está inclusive no game, só esperando aí a quarta-feira para você adquiri-la para quem compra aí as skins mensalmente, beleza? Então essa aí é a próxima skin, não vai vir evento de skin nem nada por causa disso também. Outra coisa que nós teremos aqui é no mercado. No mercado vai vir aquele evento bem, né? No mercado misterioso da Pandora, então para quem costuma se interessar em algum daqueles itens lá, vai poder pegar, se não vai pegar os 30 diamantes por compartilhar a página também. E é isso que a loja da misteriosa oferece pelo menos para mim. Outra coisa que nós vamos ter é o retorno do gacha de flores. Depois de muito tempo aí, sem o gacha de flores, ele vai aparecer aqui para a gente. O gacha de flores, o seu conteúdo ainda é nebuloso. Eles falaram que teríamos aí o gacha de flores do Areia Chique e depois apareceu o gacha de flores depois desse anúncio e ainda continuou na vibe de flores e vontade estelar, beleza? E não sabemos se vai vir ainda de flores e vontade estelar, se vai vir do Areia Chique. Só sabemos que vai aparecer aí o gacha de flores para a próxima semana. É um evento muito bom. Então, para quem tem aí suas 15 mil diamantes ou mais guardado para o gacha, vai ser a oportunidade de pegar também mais um livro azul, tá certo? Outra coisa que já está disponível aqui para você fazer é a aposta do Jamiel. Então, você já fez as suas apostas aí do Jamiel? Então, fica ligado, já está disponível aí para vocês fazerem. Eu aposto aí, que a galera sempre aposta aí, a maioria aqui também, né? Então, enfim, fica desse jeito. Já faz ali sua troca também na loja e é isso. Para você não esquecer de fazer. Então, todos os dias, para quem gosta de fazer a aposta do Jamiel, já estará disponível também. É bom ver, né? Amanhã, se eu consigo acessar o servidor chinês para conferir também as lutas do Jamiel, lá do servidor chinês, para que eu possa verificar se Persephone vai estrear lá na próxima, a partir da próxima quarta-feira. Se vamos ver aí também se o Sage poderá aparecer lá ou não, né? Mas como o Sage já vai estar no global também, então vai ser uma estreia dupla aí do Sage, tanto no chinês quanto no global também. Embora no Jamiel chinês do mês passado ele não apareceu, o que vai estrear mesmo essa semana vai ser o... Como eu falei? Exclamação de Atena, né? De Sapuri. Vamos ver se a exclamação de Atena e de Sapuri vai dar aquela mitada ou não aí no Jamiel, beleza? Se eu conseguir, eu trago aí as gameplays amanhã para vocês. Outra novidade que a gente tem é... Não foi spoilado, porque não sabemos o que é, que foi identificado como um elemento desconhecido, né? Então, uma surpresinha aí, será algum evento novo, não será algum evento novo, mas vai ter algum evento aí, talvez, diferente para essa próxima quarta-feira também. E, como já dito, a medalha do lutador, teremos aí a saída do Mu para chegar à Dual Seed. Referente aos spoilers, seriam esses, não esqueçam de ir no Inspecção do Santuário, já deve ter fechado todas as recompensas aqui também. Então, dá uma olhada se tem algum baúzinho igual eu aqui para coletar e pronto, né? E resgatar tudo que você tiver aqui para resgatar das suas moedinhas também. Então, tem aqui 2.400. Peguei mais 12 fragmentos de livro azul também. Não esqueça que também, que dá para você pegar aí no Festa do Castelo, os seus últimos recursos. Vai fechar em segunda-feira também o Batalha Espelhada. Se você ainda não coletou todos os seus recursos, não zerou a loja lá, vai jogando, desistindo, jogando, desistindo, para você coletar toda a premiação da Batalha Espelhada também, tá ok? Beleza, passados os recados também, para você fechar aí a sua rotina, Torre do Selo e tal. O que acontece? Agora, eu gostaria de compartilhar com vocês como que está o desempenho do Seed, né? O Seed entrando aqui em Cavaleiros, entrando na visualização de ranking da temporada. Lembrando que o Seed tem apenas alguns dias, né? Ele esteveu essa semana aqui para a gente, e ele já está numa colocação bem interessante, porque outros personagens aqui estão aí há mais de uma semana tentando subir aqui o seu pódio, e o Seed está no 45, ou seja, ele está sendo mais utilizado que build de Death Toe, por exemplo, do que build aqui, olha só o Aphrodite, Flopadaça aqui também, Marechal, quase ninguém está utilizando Marechal também, e aqui são personagens menos relevantes também. Então, com poucos dias, né? Aproximadamente aí, quatro dias de estreia no banner, ele já está aí bem próximo de um Ayakos, de uma pasta, de um Hypnose, de build de sangramento, possivelmente, se ele já estivesse aí desde o dia primeiro no banner, ele tinha passado aí a build de sangramento, tinha passado aí, inclusive, do Campo Sapuri, Ioneiros, talvez, né? Então, ele está bem colocado no servidor chinês, ele ficava lá em 60, mais ou menos, se eu não me engano, ele estava bem flopado no servidor chinês, e aqui no servidor global, ele caiu como uma luva, a galera gostou muito mais aí, ou seja, se mostrando que é um investimento até interessante. Ontem, saiu o meu vídeo de sumos dele, para quem não viu, dá uma colada lá nos cards, a gente vê também que a Persephone, até o momento, ela está em 22º, é uma personagem muito utilizada no game, e ainda vai receber o seu CR, que está muito atrativo, possivelmente a Persephone, acho que depois de quem conseguir despertar ela, quando ela virar Free to Play, obviamente, quando ela virar Free to Play, vai demorar muito tempo, mas para quem já tiver as pedras unicientes para despertar ela, que muitos jogadores já guardam, as pedras, eu que sou Free to Play, já tenho minhas pedras garantidas para ela também, praticamente, ela deve subir aqui, lá para o 15º ou mais, surpresa para elas, que deu uma flopadinha, mais ou menos no servidor chinês, não que deu uma flopada, mas estava acima do 20º, e aqui está aí 15º, mostrando que lançamentos no servidor global também, estão muito mais atrativos. Então é isso, a Persephone, eu vou testar ela, a partir de quarta-feira, amanhã vamos ver se eu trago aqui para vocês, a recepção da exclamação Kisapur, que eu acho que vai ser muito positiva, lá no servidor chinês, e é isso, esse então foram os spoilers, foram as notícias, para a próxima atualização, e um pouquinho aí, sobre taxa de uso do servidor global também, que aqui é ranqueado de ouro, até o lendário, fechou, e com algum resultado aqui que surpreendeu, deixe aí nos comentários. Então é isso, vou ficando por aqui, bom final de semana, valeu e fui. Tchau. 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 Tchau.